Olá, doutora Patrícia Henrique, é um prazer receber você aqui conosco na Biomedicina Arasatubuni Salesiano. Já quero lhe agradecer por estar conosco no nosso segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Muito obrigada e seja muito bem-vinda. Obrigada, Rô, eu que agradeço a você, a Uni Salesiano, pelo convite, fico muito honrada e espero passar, sim, as atividades realmente de, a inovação que nós temos dentro da odontologia, dentro da ROF, dentro da Biomedicina, enfim, na área afim que nós estamos trabalhando agora, né? Isso, então a área da estética é uma área que vem crescendo, né? Tá vindo num crescente e todos estão se preocupando com o bem-estar, principalmente com o bem-estar e a saúde e a gente vem bem de encontro com isso no nosso tema de hoje, né? Que é o uso da tecnologia para a estética e o bem-estar através do ultrassom microfocado. Eu gostaria de te apresentar, Pathy, porque realmente é um prazer, foi uma alegria te conhecer, nos encontramos no curso, eu fiquei muito feliz de ter sido sua aluna nesse curso, né? Olha a honra, olha a honra. Imagina, a honra foi minha. Então, assim, deixa eu te apresentar um pouquinho, né? Então, pessoal, a doutora Patrícia Henrique, ela é cirurgia dentista, formada em odontologia pela UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, com especialização em dentística restauradora, habilitação em prótese e oclusão. Habilitação em laser terapia, em ozonioterapia e em ultrassonografia oral guiada. Também ela é professora e monitora no curso Transformando Faces, com os professores doutor Igor Alves e doutor Adalberto Valle. É professora em bioestimuladores faciais, tem artigos publicados, inclusive artigo do ultrassom guiado no Clube Médio e também ela é speaker da Lantec. Nossa, Patrícia, pra nós é, assim, uma honra ter você conosco, uma alegria, uma professora de tão alto gabarito. Muito obrigada por dividir conosco esse dia, né? Através dessa palestra. Eu que agradeço, Rô, eu agradeço demais. É, esse mundo da estética, ele é um crescente e a biomedicina tá crescendo cada vez mais nessa área, dando a possibilidade, né? Do biomédico ser profissional liberal dentro dessa área que é tão linda, que traz tanto prazer, tanta alegria e tão bem-estar pra todos, né? Isso. Então, nós vamos começar nesse tema, né? A revolução do ultrassom. O que que é essa máquina, né? De ultrassom microfocado, o que que ela faz. É, assim, o que eu mais vejo nos cursos, as dúvidas, né? Ela realmente funciona, ela mesmo, ela realmente faz esse efeito. Mas o que eu sempre chamo a atenção do aluno é pra que ele saiba que, antes de você entrar no ultrassom em si, algumas, alguns parâmetros a gente tem que seguir. tais como, espessamento gradual. Você tem que saber a que nível da pele você está, qual nível você tá trabalhando. Então, isso é importante. Independente do ultrassom, né? O que você vai fazer de bioestimuladores, ou até mesmo de preenchedores. Qual preenchedor você pode usar, se a pele é fina, o quanto eu tenho de pele pra trabalhar. Então, esse espessamento gradual pra nós é muito interessante. Os parâmetros inflamatórios, esses, eu sempre tenho, assim, a certeza, cada vez mais, de que um paciente inflamado com os hormônios alterados, ou a gente vê, em alguns casos, pacientes já menopausados, ou paciente que usa fumante, ou que consome açúcar sem muitos parâmetros, né? vai consumindo direto, a gente vê que isso dá uma alteração, não só pra ultrassom microfocado, mas pra tudo que a gente vai fazer dentro dessa estética facial. Os valores, é muito importante a gente saber sobre os valores, porque o que é combinado não é caro, eu costumo falar muito isso. Porque ultrassom microfocado, assim como alguns outros procedimentos dentro da ROF, não são baratos. Então, você tem que combinar esses valores juntamente com o tempo de ação. Porque isso é muito geral que aconteça, o paciente, ele quer tudo muito imediato. E o bioestimulador em si, ele não é imediato. Eu tenho alguns casos clínicos que eu vou mostrar pra vocês, que a gente consegue ver uma alteração. Sim, mas você tem o tempo de ação que você vai, que vai sofrer essa transformação desse parâmetro que você fez, pra saber se vai, até onde nós estamos. Então, o tempo de ação que eu vou mostrar aqui pra vocês é importantíssimo. Sempre frisar isso pro paciente, que não é nada muito imediatista. A fotografia, pros casos clínicos que a gente precisa comprovar o que realmente foi feito, o que realmente a gente conseguiu, né, de progresso nesse tratamento. Então, é muito importante ter a fotografia, não só pra que mostre pro paciente, mas como uma documentação. Isso é bem importante a gente ter, mostrar pro paciente essa documentação, né, quer queira por algum problema que você tenha com o paciente, enfim, que a gente vê hoje em dia, né, muitos problemas aí com processos, enfim. Então, juntamente com a fotografia, a gente sempre junta anamnese, termo de responsabilidade e consentimento. Então, é um conjunto que a gente precisa ter em mãos, não só pro paciente, mas pra gente se respaldar também sobre qualquer outro problema que possa vir a ter dentro das diversas áreas que a gente trabalha na estética. Então, vamos começar falando do mecanismo. O que que é o HIFU? High Intensive Occuse Ultrasound. É o que mais a gente vai ver dentro dos papers ou artigos quando a gente procura sobre esse assunto, vai aparecer muito essa sigla, HIFU, ou MFU, Microfocuse Ultrasound. É sempre, a gente procura sempre nesses termos. Mas o que que é esse aparelho, né? Ele é um tratamento, pra começar, ele é não invasivo. Ele causa uma energia coagulatífica térmica através do transdutor. Esse transdutor é que vai fazer com que passe essa energia e você vai, qual a camada da pele que você vai trabalhar, você vai trocando esses cartuchos desse transdutor. Então, ele tem vários tamanhos que acontecem com esses tamanhos a profundidade da pele a ser atingida. Vocês vão entender um pouquinho mais, mais na frente, que eu tenho algumas fotos que vai passar muito bem sobre isso. Então, ele vai causar essa energia coagulativa na região. Ele não tem, ele não causa nenhum dano aonde ele passa. Ele é, o próprio nome já diz, ele é focado. Então, ele vai apenas naquela região que você colocou esse cartucho pra que ele se insira apenas, faz o efeito térmico naquela região. Ele não tem, praticamente, infecção ou sangramento. Infelizmente, não tinha. Por quê? Cada vez mais a gente vê as pessoas, eu chamo muita atenção pra isso, pra que as pessoas não subestimem essa máquina. Porque o que acontece? Quando a gente subestima algo, a gente acha que, não, isso aqui é fácil fazer. Eu vou mostrar pra vocês alguns casos clínicos que a gente tá tendo algumas complicações, exatamente pela falta de instrução de como lidar com essa máquina, né? Então, ele é realmente um tratamento, assim, que não é tão invasivo, é seguro, mas a gente não pode mais dizer que ele não tem tantos efeitos colaterais, porque eu tô vendo a cada dia que passa, já trabalhando nesse mundo, que tá aparecendo bastante esse tipo de probleminha. vamos dizer assim, né? Um probleminha que pode incomodar sempre aí, em alguns casos. Então, esse artigo me fala que o ultrassom, realmente, ele causa esse efeito, com o efeito térmico dele, ele causa uma contração nessa região muscular, se você, assim, elegeu essa ponteira pra atingir essa região muscular em si. Essa energia dele, que ele causa a coagulativa, ela vai gerar em torno de 65 a 70 graus. Então, você vê que não é algo que você pode fazer sem ter um pouco de conhecimento. Por quê? Porque ele aquece. Ele vai aquecer a pele. E o raio dele, de 1 a 1,3 milímetros. Então, são vários pontos que você vai causar com essa mesma energia que você vai dispensar pra cada ponto que você disparar. A gente sabe que essa cicatrização de lesão e essa coagulação é ela que vai induzir a neocolagênese. Ela vai chamar, vamos dizer assim, né? Ela vai chamar aqueles fatores de crescimento pra que você tenha essa neocolagênese em cada ponto dessa coagulação. Então, quando ele é... A gente fala em áreas que você pega uma ponteira com corporal, por exemplo, que é um transdutor de 6, de 9 ou de 13 milímetros, ele vai... Na região ali, subcutânea, na região dessa gordura, ele vai destruir essa gordura em si ou, no máximo, compactá-la. Então, ele vai deixar com que essa gordura aparente não se mostre tão efetiva. É isso que ele faz quando a gente trabalha macrofocado e microfocado. Essas são as diferenças conforme a ponteira de energia que você vai usar. Eu trouxe, assim, alguns aparelhos. A gente tem aqui o Ultraformer, que é um queridinho do momento que eu digo. Por quê? Porque o marketing do Ultraformer é muito grande. Então, a maioria dos pacientes procuram internet, enfim. O que sempre aparece muito é Ultraformer, Ultraformer 3. Então, ele tem um lifting facial e corporal, assim como os outros aparelhos também. O que é importante a gente salientar é que há diferenças entre alguns aparelhos. Nesse caso, por exemplo, ele que tem sete transdutores, diferente de outros, que eles possuem quatro, cinco. Então, essa é um pouco a diferença. Agora, quanto aos outros tópicos que ele coloca aqui, os outros aparelhos são iguais. Não tem diferença nenhuma. A gente vê, a gente avalia a quantidade de megahertz de joules dispensado em cada disparo, que isso você controla. Então, a gente vê que a maioria das máquinas possuem essa mesma quantidade. Então, esse é um outro aparelho, o Eros. Se vocês conseguirem notar, vocês veem uma linha horizontal. Essa linha é aonde vai o disparo, o disparo único. E essas linhas acima, que você vê lá, que são duas, quatro, seis linhas. Ela tem um ponto inicial e final. Então, o disparo em si vai ser apenas nesse ponto inicial e final e nessa linha transversal. A horizontal, desculpa. Agora, a Eros lançou um outro aparelho que eles têm, cada disparo, eles não fazem uma única linha. Eles fazem doze linhas. Mas, a princípio, ele está sendo usado apenas já para corporal, não tanto para facial. Essa é uma outra máquina. apareceu um outro negócio do NCTF aqui, enfim. Essa é uma outra máquina, que é o UltraWon. UltraWon. Que ela tem uma ponteira específica que a gente consegue trabalhar mais firme, principalmente região de olhos, para que você não tenha tantas complicações nessa região. Região perioral, periorbicular. Então, você consegue trabalhar com essa caneta com uma maior facilidade. A profundidade de energia do ultrassom microfocado, a gente pode comparar com outros aparelhos. Por exemplo, a luz pulsada. Ele pega ali a região de epiderme, não chega tanto em derme, assim como o laser chega em derme. A radiofrequência ultrapassa um pouco essa derme. Mas o ultrassom microfocado é o único que tem a tecnologia que eu consigo chegar em região de esmas. Então, esse artigo fala exatamente essa região de esmas que eu consigo trabalhar. Diferente dos outros aparelhos que eu já não consigo chegar nessa região. Só para a gente relembrar, né? Essa profundidade de 4.5 que vai no esmas, eu não vou me aprofundar muito, porque a gente sabe que o esmas que é responsável por toda aquele vigor que você tem na face. Então, ele é que dá aquele aspecto mais jovial. Então, o que a gente precisa em uma face, lembre-se sempre daquele, da graduação dessa pele. Qual é o espessamento gradual dessa pele? Então, a gente pode usar uma ponteira 4.5 para a gente atingir esmas e melhorar esse aspecto dessa pele. Mas a gente pode usar o 4.5 para todos os casos? Não. O ultrassomico avocado não tem receita de bolo. A gente tem algumas orientações sugestivas que a gente dá de onde usar e como posicionar esse cartucho? Sim. Mas a gente não pode levar em consideração que existe uma receita de bolo, que é igual para todos os casos e isso não acontece. Então, esse artigo me fala exatamente dessa zona de coagulação que ele cria nessa região especificamente com uma ponteira de 4.5 em esmas. Então, como que ele faz essa neocolagênese? A gente tem que levar em consideração que o início, quando você ativa essa máquina e você começa a causar esse efeito térmico nessa fase inflamatória, a gente fala que começa de 0 a 48 horas. Então, ali você fez essa coagulação, você começou já começou essa hemostasia nessa região. E de 2 dias a 6 semanas, você vai começar na fase proliferativa, onde a gente vai ver os tecidos de granulação e começando essa síntese de colágeno e o contração dessa lesão. Em alguns casos, no início, na fase inflamatória, quando você começa a trabalhar com a máquina, logo depois da fase inicial operatória que você faz no paciente, em alguns casos eu consigo ver já essa fase de contração da lesão imediato, sim, mas internamente é de 2 a 6 meses que ela vai começando esse processo, passando para a fase remodeladora, que vai de 3 semanas a meses. Quantos meses? 3 meses ou mais. O que vai depender daqui? Exatamente o que eu falei no começo, exatamente do perfil desse parâmetro inflamatório desse paciente. Então, vai alterar conforme esse parâmetro inflamatório. Principalmente, o que eu chamo muita atenção é quando o paciente não toma água. Então, como que ele vai trabalhar essa pele, trabalhar essa contração, fazer esse efeito, né, lifting, se eu não tenho nada para me ajudar? Se eu não tenho os nutracêuticos, assim, que a gente diz mais importantes, né, tais como, por exemplo, o magnésio, o zinco, selênio. Então, essa face remodeladora, ela precisa muito disso para trabalhar, principalmente a água. Então, esse artigo fala muito sobre isso. Aqui, se vocês olharem bem acima da ponteira, você consegue ver que quando eu ativo a ponteira, olha lá a contração que ele faz imediata. Aqui, é bom salientar que em toda essa linha, ela é uma única linha, lembra que eu mostrei para vocês? É uma única linha, está vendo os traçados lá em cima, aonde ele vai? Então, essa linha, esse disparo vai de um ponto ao outro dentro daquela margem que tem o traçado lá em cima. Nessa linha que eu vejo horizontal, que houve o disparo, a gente tem, por mais que eu tenha aí 15, 14, 15, 20 pontos, que isso eu posso controlar na máquina, que se chama o space, que é o espaço entre esses pontos, de qualquer forma, aí eu tenho um único disparo. Muita gente pensa, quando eu mostro para o aluno, fala assim, nossa, mas aí já foi 14 disparos. Não, não, foi um disparo com 14 pontos ou 15 pontos, independente da quantidade de pontos, foi um único disparo nessa região. Esse slide aqui, vamos ver se ele consegue passar o som, Rô, se não der, você me avisa. eu vou mostrar para vocês o que que acontece, o que que é que o ultrassom microfocado faz. O ultrassom microfocado é uma tecnologia utilizada no tratamento da flacidez e no rejuvenescimento da pele. A tecnologia emite ondas ultrassônicas focalizadas, ocasionando pontos de coagulação térmica, gerando termocontração tessidual, desde as camadas mais profundas. Com transdutores que atuem em smas, sistema músculo aponeurótico superficial, derme reticular e derme papilar. Esses micropontos de coagulação estimulam a produção de colágeno tipo 1, promovendo maior firmeza, melhorando a elasticidade da pele e gerando lifting. A única tecnologia capaz de reposicionar os três terços da face de maneira não cirúrgica. O procedimento atua de dentro para fora, com efeitos fisiológicos progressivos de até seis meses, sem verificar as camadas mais superficiais. A gente teve um probleminha no início, mas deu para perceber que ele vai atingir os pontos que você determina através do transdutor. Mas quais as indicações que nós temos, né? O que a gente pode e não pode trabalhar? A gente tem que levar em consideração de algumas contraindicações que não é tão diferente do que a gente trabalha em si com preenchedores ou com bioestimuladores, que algumas regras básicas, né? Gravidez, lactante, então, não muda muito sobre isso para que você use o ultrassom microfocado. Mas eu quero passar para vocês, para vocês terem mais segurança, algumas indicações que a gente vê. que é quando você já tem aquela aparência de que o seu rosto, a face já está derretendo. Aquela flacidez, melhorar contorno facial, as rugas, né? Que eu já falei para vocês de algumas ponteiras que a gente tem específicas de algumas máquinas para trabalhar essas regiões perioral e periorbital. Para quem já está procurando um tratamento que não seja tão invasivo. Então, a flacidez em si, a gente pode trabalhar com essa máquina. Então, o procedimento em si é bem importante. A gente, eu sempre aconselho, antes que faça o procedimento, você sempre verificar a profundidade que você vai trabalhar. Então, a textura dessa pele, vamos voltar de novo naquele primeiro slide. Então, tudo assim, o que eu falo geralmente nas aulas, tudo uma, um está ligado ao outro. Então, a gente sabe que, primeiro, eu preciso selecionar aonde que eu quero trabalhar. qual a profundidade que eu vou trabalhar com a máquina. Posso trocar essas ponteiras? Posso, não tem problema. Mas é importante a gente entender um pouco sobre essa pele. Sabendo que uma das únicas máquinas, um dos únicos aparelhos que eu consigo ver essa camada da pele, né, interna, em tempo real, é o tera. É o único que eu consigo ainda fazer esse tipo de procedimento, já visualizando essa pele, se ela está fina ou não, dá para ver a camada muscular, enfim, é somente com o tera. Eu peço sempre para que vocês limpem a pele do paciente, principalmente com maquiagem ou, enfim, qualquer coisa que tenha, ou mesmo protetor solar, é bom a gente deixar essa pele bem higienizada. A anestesia, eu peço para que não anestesie. Por quê? Porque eu quero que o paciente me diga se está doendo, ele me dê esse feedback. Ah, está doendo, está incomodando, por quê? Eu consigo controlar a máquina. Eu falo sempre para os meus pacientes, para os meus alunos, que o traçom microfocado não é para morrer de dor, não é essa a função dele, né? Então, eu consigo fazer esse controle. Algumas máquinas, eu não consigo controlar o space, que é importantíssimo você controlar o space, que é o espaço entre os pontinhos, para que o paciente sinta menos dor. Eu vou dissipar a energia em pontos isolados, mas com um espaço maior. Então, eu consigo controlar essa dor sem diminuir a quantidade de joules. Ele vai fazer um efeito legal do mesmo jeito. Então, eu prefiro não anestesiar para que o paciente me dê esse feedback. E o gel, é um gel condutor, gel que a gente usa em ultrassom normal, que algumas pessoas já estão bem mais acostumadas a usar. Então, é o gel que a gente aplica nessa região, que vai aplicar direto pode usar no próprio transdutor. O tratamento a gente vai fazer nas regiões, vou mostrar aqui para vocês algumas regiões que a gente realmente não pode, principalmente a tireoide, e é uma região que o paciente sempre fala, porque, lembra que eu mostrei para vocês, que a ponteira tem um limite dos traçados, é onde faz os pontos, porém, às vezes, ela é mais larga, essa ponteira, mas aquela parte mais larga não tem disparo. Isso é importante você falar para o paciente. que aquela região como não tem disparo, por mais que ela esteja tocando na sua tireoide, ela não tem disparo naquela região. Então, os pontos de traçados onde é limitado o disparo, é bem importante você mostrar isso para o paciente, tá? E cuidados pós, a gente coloca, eu coloco sempre algum creme acalmante para acalmar aquela pele, porque nós temos um aquecimento de 65 a 70 graus. Agora, quanto ao resfriamento, não precisa, a pele vai resfriar sozinha desde que você tenha feito tudo certinho. Alguns parâmetros que a gente tem e alguns papers nos falam, né, que você pode usar vetores diferentes. Vamos voltar de novo lá no primeiro slide. Se eu tenho vetores diferentes, se eu vou de uma linha a outra, horizontal, vertical, eu disparei duas vezes. Você já combinou os valores? Isso é importante a gente salientar, porque se eu faço dois disparos, eu vou ter um consumo maior dos disparos, então, isso tem que ser repassado para o paciente. Eu costumo sempre fazer os disparos, eu vendo por disparos, porque a máquina conta os disparos. Então, eu prefiro assim. Alguns lugares que eu vou, que eu trabalho, inclusive, eles vendem por região. Fica a critério de vocês, sabendo que você pode fazer vetores diferentes para você, vamos dizer assim, maximizar esse tratamento e que você não deixe nenhuma lacuna de fora. Assim como está nesse paper que ele mostra exatamente que você consegue captar toda a região que você quer trabalhar fazendo esses vetores de forma diferente. Então, essas são as áreas de risco que eu tenho que tomar cuidado, então, das partes de inovação dos nervos, né? E a glândula tireoide, obviamente. Então, são regiões que eu vou evitar de passar, de deixar esse transdutor atingindo nessa camada, nessa região. Quais os pontos que a gente pode trabalhar? Essa parte aqui é mais direcionada para cirurgião dentista, que a gente pode trabalhar exatamente apenas nessas áreas da face, né? Que já é bastante, mas a gente pode trabalhar nessa área. Já para outras áreas, biomedicina, enfim, fisioterapia, farmacêuticos, todos que possam trabalhar corporal, essa máquina é uma excelente ferramenta para flacidez, é principalmente que eu vejo braço, parte interna de coxa, bumbum, barriga, flanco, enfim, toda a região pode ser trabalhada com esse aparelho. E esses planos faciais, alguns deles, eu vou mostrar para vocês, assim, algumas que a gente recomenda que se use, tá? Nem sempre você pode usar transdutores diferentes, assim que você pega, vê essa pele, essa textura, você pode trocar isso, sim, desde que você saiba trabalhar com a máquina, você pode usar planos diferentes, mas a gente faz uma sugestão de você usar, por exemplo, na área dos olhos, uma ponteira de 1,5. Aqui cabe tanto a ponteira, que é o transdutor maior, que é uma ponteira daquelas que eu mostrei para você, como a canetinha, porque a canetinha é bem específica para essa região, então é bem legal você trabalhar na região dos olhos com uma ponteira de 1,5. Alguns artigos me dizem para eu trabalhar também com a ponteira de 3, mas quando você está começando, eu gosto sempre de falar para o meu aluno, assim, vamos trabalhar devagarzinho, vamos começar com a ponteira de 1,5, assim que eu pegar, vamos dizer assim, pegar a mão dessa máquina, saber o que ela faz, eu posso passar para uma outra profundidade nessa mesma região. E no texto superior e médio, ele diz que você pode trabalhar com uma ponteira de 4,5. Posso também intercalar fazendo vetores diferentes nessa mesma região com uma ponteira de 3? Posso. Posso trabalhar nessa região da face apenas com uma ponteira de 3? Também vai depender do quê? Do espessamento gradual dessa pele. Às vezes eu não passo direto com uma ponteira de 4,5, eu começo com uma ponteira de 3. Assim como posso pescoço e mento, que é uma área muito procurada essa região que a gente consegue tratar essa flacidez notável a diferença que a gente consegue e fazendo às vezes algumas associações. Mas posso intercalar essas ponteiras de 3,4,5 sabendo que se eu intercalo ou se eu uso as duas, são dois disparos. Então, entra novamente em valores. Eu tenho alguns papers que falam exatamente do que o ultrassom faz, onde que ele trabalha, qual a região que ele trabalha, eu não sei se vai dar para vocês pegarem por esse QR Code. Então, aqui ele fala exatamente do UTERA. Vários trabalhos, estudos e publicações a gente vê, aparece muito sobre o Tera. Por quê? Porque realmente ele foi uma das primeiras máquinas lançadas. O ultrassom microfocado ele começou a ser lançado quando ele começou a trabalhar com ele, foi por volta de 2004 que começou nessa parte de estética. Porque antes eles usavam em alguns tumores, então tem alguns artigos que dizem sobre isso. Mas a gente fala nesse artigo específico o tempo de ação de seis meses, que o Tera sempre salienta bem para que a gente fale isso para o paciente. A partir de três meses ele vai passar para aquela face que eu já mostrei para vocês. Então, de três a seis meses é o tempo de ação do ultrassom microfocado. É melhor que a gente sempre fale dessa forma para o paciente. Eu posso fazer novamente a auto-aplicação do aparelho com um tempo de três meses? Posso. Por quê? Porque três meses eu já comecei aquela fase final dele, de cicatrização. E posso repetir essa máquina depois de um ano? Sim. Assim como posso de seis? Sim, posso. Depende de o quê? Valores. Como que você vai cobrar esse tempo de refazer essa máquina com o seu paciente? Vou passar para vocês alguns casos clínicos. esse é um contorno de papada, né? Esse é o terapy, que é o terapy, em região de pescoço, uma única sessão. Esse caso clínico é um caso clínico meu, fazendo exatamente como diz o paper, né? Para você intercalar o ultrassom microfocado e a toxina butolínica. Esse caso, após três meses, a gente viu que essas hits não retornaram. Esse caso aqui entraria até um pouquinho em complicações, porque 24 horas depois nós usamos na região de glabela e ela voltou assim, avermelhada. Mas a gente vê que na mesma paciente a gente conseguiu essa pele já em um tom diferente logo após a gente usar essa máquina e aquele ar de cansado dela foi imediato. bichectomia a gente consegue também bastante fazer com essa máquina intercalando ponteiras de 4,5 e 3. Dá para fazer. Esse a gente fez uma... Intercalou o ultrassom microfocado skin bluster e preenchimento labial. Isso e após 30 dias do preenchimento ela voltou assim. Aqui alguns casos separados de papada e olheira. Dá para ver bem a diferença entre elas, né? Gosto muito de usar skin booster nessa região de olheira. Esses casos já foram... Bom, só que é importante sempre a gente saber que nem tudo são flores, né? Então a gente tem infelizmente a gente tem algumas complicações que já são assim bem nítidas para a gente. Esse artigo fala exatamente que essas complicações podem ser transitórias mas infelizmente em alguns casos a gente não está conseguindo observar isso. então a gente vê na primeira foto uns pontinhos como se fosse parecendo uma erupção na pele isso é disse que conforme os artigos é que eu tive um acúmulo maior de produção de colágeno naquela região mas em 48 horas isso realmente diminui bastante e depois disso ele zera não fica mais esses pontinhos. Esse outro efeito que a gente vê esse vergão ou por falta do acoplamento do transdutor à pele que ele tem que ser acoplado firme não apertando demais você não pode apertar muito mas você tem que deixar ele firme acoplado e uniforme na pele. Se você deixar ele um pouco longe dessa pele ou sem gel eu faço esse vergão aí ele vai pode ir degradando aos poucos mas eu uso sempre uma pomadinha acalmante tipo cicaplástica ou algum drenição que eu gosto de usar nesses casos que acontece essa complicação aqui um caso que a gente teve de aluna que ela fez nessa região interna na região posterior e só que ela apertou demais o transdutor então tem um artigo do Cotofana que me diz do uso do ultrassom microfocado nessa região quando você faz um aperto muito grande dá pra vocês verem lá os disparos dentro da bochecha que ficou ali na região então ali eu esmaguei uma setter eu fiz uma força muito grande então eu esmaguei tanto que ele os disparos saíram pra fora então aí nesse caso houve um pouquinho de sangramento mas depois o paciente me relatou que com duas semanas isso aí foi eliminado total não ficou nenhuma marca nada nessa região esse aqui foi feito com um aparelho específico que conforme o aparelho se ele não tiver eu costumo falar que se ele não tiver bem graduado bem especifica pra essa área ele pode inchar essa região de pálpebra inferior com alguns outros aparelhos principalmente aquele que eu tenho a canetinha isso é eu tenho até então zero tipo de problemas com esse desse tipo nesse caso aqui essa paciente usou também uma pamada acalmante e isso depois de sete dias retornou do jeito que era e ela até queria depois que voltou ela falou ah não eu queria inchado de novo que ficou melhor eu falei agora não tem mais jeito né a gente fez e ele voltou mas alguns casos de complicação tais como esse que saiu a gente tem eles no artigo a gente vê que é uma complicação um pouco mais assim vamos dizer uma intercorrência né eu gosto de definir um pouco de complicações com uma intercorrência um pouco mais severa né ou uma complicação mais severa que houve uma necrose em região de papada provavelmente é pela energia dispensada ou pelo transdutor que foi usada nessa região eu posso usar em alguns casos um transdutor corporal assim de uma de gordura né que aqueles que eu mostrei pra vocês de 6 de 9 ou de 13 nessa região mas eu tenho que palpar essa pele eu tenho que saber o quanto de gordura eu tenho pra usar esse transdutor então não posso usar esse transdutor sem saber o que eu tô fazendo onde eu estou trabalhando senão eu posso ter esse tipo de problema e posso ter também quando você atinge regiões que não pode né que eu mostrei pra vocês ali os nervos que a gente tem que tentar evitar eu posso ter a parestesia posso ter um edema e eritema nessa região mas isso também é bem transitório tá o que fica mais complicado é quando você tem essa paralisia facial que a gente costuma tratar também com vitamina B fisioterapia ozônio laser enfim a gente usa todos os recursos pra que isso possa regredir em um tempo o mais rápido possível esse caso clínico também eu consigo regredir alguns efeitos né que eu tenho de rebote de preenchedores nessa região às vezes apenas com que a gente usa muito hialuronidase pra esses casos nesse caso específico que foi me passada essa paciente pra que eu resolvesse esse tipo de problema ela já tinha usado já tinha utilizado hialuronidase duas ou três vezes e ela permanecia com essas bolsas como se dizia na primeira figura que ela chegou assim pra mim então eu comecei a usar ultrassom microfocado usei radiofrequência usei outros outros métodos com outros aparelhos e eu consegui regredir totalmente essa bolsa que ela tinha ao redor aí embaixo dos olhos esse aqui é aquele caso que vocês já viram que a gente considerou como se fosse uma complicação então a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de complicações pra que eles realmente sejam reversíveis né o tempo dele pra que seja que a gente não tenha tantos problemas assim porém a maioria dos casos clínicos que a gente vê essa vermelhidão ou esse edema a gente tem que levar em consideração porque a gente tem um aquecimento de 65 graus mas essas ondulações que eu mostrei pra vocês aquele vergão ela vai diminuir agora alguns efeitos como parestesia né que você pode ter você pode ter um pouquinho mais de um tempo maior pra que isso seja revertido o que esse paper me diz que é importantíssimo salientar e por isso que eu falo a importância do curso é que em todos os casos ó deixei bem vermelho pra vocês verem que o que que aconteceu ali o dispositivo não foi usado corretamente infelizmente então por isso que o ultrassom microfocado na maioria dos casos que eu vejo complicações é porque não foi usado corretamente então a gente tem um tratamento com ele que eles fazem nesse artigo eles falam exatamente com essa região de gordura né palpebral principalmente palpebral inferior a gente tem um IPTE que eu gosto muito de fazer um trabalho junto né eu faço ultrassom microfocado IPTE ah mas só um tira ou só o outro tira sim em alguns artigos a gente vê que só o ultrassom microfocado nesse aqui especificamente eles usaram uma ponteira de 3 e de 4,6 nessa região que eu sempre falo pros alunos isso aqui é um artigo que eles estavam fazendo eu não eu não usei ainda não uso uma ponteira de 4,6 pra essa região mas esse artigo me diz exatamente sobre isso e que eles conseguiram reverter essa camada de gordura essa bolsa inferior e quando você quer de outra forma essa é a ponteira que tem do ultra ultra que você consegue ir nessa região sem que você atinja o globo ocular ou tem algum algum tipo de complicação maior porque ele é um disparo único nessa região quanto ao PLLA saiu esse esse artigo falando que você faz um quando você trata o paciente com os dois procedimentos né que você faz esse complemento vamos dizer assim os ultra só micro focado e depois faz a associação com o PLLA você consegue melhorar esse volume dérmico em até dois anos então essa encapsulamento o encapsulamento do PLLA ele se prolonga um pouco mais porque você fez esse tratamento junto né com o ultra só micro focado assim como também a gente pode usar com hidroxapatita na maioria dos artigos aqui eles falam bastante do uso do ultra só micro focado associado a hidroxapatita em região de pescoço e é um um caso realmente que eu vejo casos clínicos que eu tenho que realmente eu vejo que a melhora nessa das condições dessa pele dessa flacidez nessa região com hidroxapatita realmente está bem satisfatória na maioria dos casos clínicos esse aqui é um artigo que a que a Rosana falou até no começo é o artigo que eu tenho que é bem interessante eu deixei o QR Code para vocês que a gente fala exatamente sobre o ultrassom guiado com o pessoal de Belo Horizonte eu tive o prazer de ser convidada para participar desse artigo e se vocês quiserem pode pegar eu acho que ele ainda não sei se ele está totalmente disponível mas eu deixei aqui esse QR Code que é bem interessante para você ver como que é importante a gente saber qual qual reprime do material que você está usando então ele vai ficar naquela região ou depois de 180 dias ele já saiu daquela região ele está é um material que vai ter uma coesividade melhor ou ele vai degradar mais enfim esse artigo é bem interessante se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre essa onde você vai colocar o material e aonde ele realmente fica a gente consegue através do ultrassom guiado eu gosto muito de colocar em alguns casos para o meu paciente assinar eu criei esse termo em cima uma informação para que o paciente assine que é de fácil não tem como ele falar que não está entendendo o que está sendo escrito então o que que é ele está realizando um tratamento de ponta a gente sabe que o ultrassom microfocado é um um bioestímulo padrão ouro hoje em dia dentro da harmonização então a gente fala que o tratamento não é cirúrgico não é invasivo vai diminuir essa flacidez e esse acúmulo de gordura se for o caso que ele use para esse fim então eu deixo bem nítido ali para ele ver que o tempo do aparelho vai gerar em torno de dois a seis meses vai variar com o que? conforme a hidratação daquela pele conforme o que ele vai me ajudar a controlar aquele nível de gordura dele às vezes a gente tem um pouco de reclamação com o ultrassom microfocado usando em região de papada mas por quê? porque o paciente ele precisa me ajudar se eu estou removendo ou se eu estou compactando aquela região ali aquela camadinha de gordura se ele não me ajuda aonde vai voltar? exatamente ali e deixo bem nítido para ele que ele precisa se hidratar porque a pele precisa estar bem hidratada para que ele faça esse efeito nesse tempo de dois a seis meses e podendo associar com outros tratamentos tais como os que eu mais gosto que é o skin booster os bichumadores ácido hialurônico enfim eu dou um pouco de um exemplo que eu comecei a colocar esse exemplo para os alunos entenderam porque muita gente me pergunta qual que eu uso? eu uso ultrassom microfocado como bichumador eu uso um PLLA eu uso eu uso um fio o que que eu uso? então vamos lá para a gente poder entender eu tenho um sanduíche então o pão a primeira parte do pão é ultrassom microfocado depois o recheio que ele vem ele vem uma carne eu posso colocar isso um outro tipo de bichumador um PLLA um hidroxapatita enfim posso pôr um alface um queijo tal posso o que que seria isso? os fios o skin booster eu posso determinar isso dentro desse mesmo tratamento cada um na sua porção que deve ser colocada assim como posso colocar também que a gente não pode esquecer nunca da toxina butolínica e eu posso colocar um outro pão para formar esse sanduíche sim vem os preenchedores então é aqui que está é essa compactação que eu gosto de ter e dar esse exemplo bem para o paciente poder entender sobre qual usar aonde usar mas cabe a nós né sempre salientar para o paciente a necessidade de que ele saiba que a gente saiba não só a espessura dessa pele gradual mas os parâmetros inflamatórios vou deixar algum eu gosto muito de falar sobre sobre isso que até quando você pretende trabalhar só no automático então a gente tem que fazer isso aqui que a faculdade está proporcionando para todos nós aí eu quero também assistir as outras aulas que eu sei que tem um conteúdo aí com profissionais incríveis então a gente tem que estudar a gente tem que treinar e a gente tem que aplicar novos conhecimentos mas esses novos conhecimentos eles só terão fundamento e só serão efetivos desde que você saiba o que você está fazendo então não ache que qualquer outro tipo de tratamento uma toxina é fácil não, não é tão fácil assim eu posso ter complicações essa máquina é só ligar e colocar não, não é bem assim então a gente tem que saber o que ela faz aonde realmente eu tenho que trabalhar e o que eu tenho que fazer com esses casos onde eu uso aqui eu tenho o meu Instagram meu telefone se caso vocês quiserem entrar em contato o meu Instagram novo agora porque eu tenho um outro infelizmente tive um probleminha com ele mas enfim eu agora estou com esse DRA Patrícia.Henrique vai ser um prazer recebê-los dentro do meu do meu Insta ou pelo telefone era isso que eu queria passar para vocês Patrícia te agradeço foi sensacional né uma palestra incrível com muito conhecimento nós da Biomedicina Unisalesiana Ana Arasatuba agradecemos imensamente a sua participação realmente eu que agradeço eu queria passar muito mais coisa mas a gente sabe que o nosso tempo é mais curto né a gente essa aula toda do ultrassom microfocado a gente faz essa aula em quatro horas né então é um tempo reduzido mas que é bom para que o aluno saiba que a gente tem várias armas agora né com essas máquinas novas que estão surgindo para a gente poder trabalhar e proporcionar assim a melhor incrível para o nosso paciente eu que agradeço viu imagina vamos para a apresentação para a gente se despedir de todo mundo para a apresentação isso pronto uma grande alegria deixa eu fazer uma foto da gente aqui né contar com você aqui para nós é um prazer uma honra espero contar muitas vezes porque realmente o ultrassom microfocado a gente observa que é uma tecnologia incrível mas de simples ele não tem nada exige muito conhecimento para que a gente possa obter os resultados que a tecnologia pode proporcionar né então nada como contar com uma experte no assunto né tem tantos resultados excelentes e manipula também essa tecnologia desenvolvida então eu te agradeço obrigada obrigada a todos vocês aí da Unisalesiano eu espero vê-los né breve presencial né Rô com certeza e para a gente compartilhar cada vez mais experiências e trazer novos novos aparelhos eu tenho alguns outros aparelhos agora que eu já estou começando a estudar para ver exatamente assim o que a gente pode proporcionar de melhora para esse paciente obrigada Rô obrigada beijão beijo tchau 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 tchau